E aí pessoal, tudo beleza? Desculpa estar sem camisa aqui, é porque eu estou com o meu Galaxy S7 e como ele tem a resistência a água e a poeira, assim como diz a Samsung que ele tem a certificação IP68, o que significa que ele realmente é resistente a água e a poeira então eu vou levar ele para o chuveiro comigo, vou tomar um banhozinho básico e ver se ele realmente é resistente a água, vamos ver? E aí pessoal, aqui está o Galaxy S7 e agora eu vou entrar no chuveiro já está caindo água aqui, vamos lá deixa eu fechar aqui da licença, viu meu filho? Dá para eu ver a água aí pessoal? Está aí Galaxy S7 completamente no chuveiro aí resistindo a água você pode tomar banho, você pode reproduzir uma musiquinha está baixinho, porque quando ele está estou percebendo aqui que enquanto está na água o sensor biomédico não funciona, olha só olha lá não funciona eu sou obrigado a digitar o código aí e aí desbloqueia o som vocês podem perceber que está muito volume aqui mas o áudio ficou baixo porque quando ele está sob água ele reduz a intensidade sonora para proteger as entradas aí então o alto-falante não tem aqui não está alto, está vendo? então está aí e aí já vamos secar ele e a gente vai voltar a reproduzir o som para ver se vai voltar ao normal se não voltar é porque deu defeito então o Galaxy S7 não é completamente confiável para deixar sob imerso na água aí e pessoal parece que ele não é completamente à prova d'água IP68 assim como diz na caixa deixa eu pegar aqui para vocês verem mas aqui está os detalhes da caixa dizendo aqui ó IP68 weather and dust resistente resistente à água e poeira mas daí fui fazer o teste levei ele para o chuveiro comigo emitir o som aqui e está com o chiado da zona pelo menos está aqui agora não sei se isso está um chiado da pôr não dá para entender nada não sei se vai melhorar depois que ele fazer uma secagem completa mas eu só fiz aqui aquela sacudida básica aqui para sair o restinho de água que fica nas entradas mas parece que o alto-falante ficou aqui meio bugado espero que mais tarde ele volte ao normal se voltar eu vou avisar para vocês aqui por outro lado está funcionando perfeitamente olha só o sensor biométrico olha lá desbloqueou o normal está funcionando aqui a tela normal vamos ver a câmera de boa câmera frontal e apenas tivemos um problema no áudio no alto-falante mas espero que ele volte ao normal em alguns minutos fora isso está tudo de boa aqui o wi-fi tudo conectado aqui perfeitamente não entrou água não edificou nada reiniciei ele ali liguei coloquei na tomada começou a recarregar então está de boa sendo recarregado aí então está funcionando perfeitamente 60% da bateria aí bom pessoal depois de alguns minutos parece que a emissão de som voltou ao normal olha só não tem machiado então está de boa está funcionando normal então ponto aí para o Galaxy S7 bom pessoal agora que eu já enxuguei já estou vestido já posso falar com vocês para finalizar o vídeo no final das contas parece que está tudo funcionando perfeitamente já fiz o teste aqui com o fone de ouvido inclusive estou gravando aqui agora com o Galaxy S7 para provar a vocês que está tudo funcionando perfeitamente inclusive a captação de áudio através da câmera aqui 1, 2, 3 testando a captação de áudio está funcionando os conectores aí estão todos funcionando então realmente essa certificação IP68 realmente funciona testado e aprovado por o Anderson Conceição do canal Meios Mas Fone grande coisa então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like favorita até a próxima